Onde hoje que eu saí com a minha namorada Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada de parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo nada, vixi A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixi, como a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando João Neto, Frederico, como é que vocês vão fazer pra dar um perdido nessa mulher, hein? Henrique e Juliano, vai ser facinho demais, rapaz, é assim, ó Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho e ela nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada de parceiro Aí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, ai, tô valendo nada, vixi A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixi, como a minha carne anda fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, tô valendo nada, vixi A minha carne é fraca, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, ai, tô valendo nada, vixi Cinco minutinhos de solteiro, hein? É essa menina Agora eu me matando Tchau, tchau.